O nosso paladar merece um momento gourmet, preparado por esse chefe que tem vivência no exterior. Passando por cozinhas da Bélgica, da Itália, de Portugal, da Espanha, assim, insuportável. Onde ele trabalhou como o renomado chefe. Ele trabalhou com o Ferran Adrià, acabou, não precisa dizer mais nada. Hoje ele zela por uma gastronomia saudável, sustentável, mas com muita elegância. Eu estou aqui recebendo o Daniel Aquino. Como vai, querido? Você está bom? Prazer, saudade sua. Você está bom? Como é que estão as coisas, Daniel? Tudo fantástico. Ótimo. Eu estava vendo o que você trouxe aqui. Isso aqui é hora pro nobis, não? Hora pro nobis. Ah, olha só. Você sabe que é lá do Garden, lá do hotel. Sei, sei lá, tem bastante. Eu ia muito lá quando o Vitor estava vivo, né? Sim. Você lembra do seu curso de orquídeas? Me lembro. Maravilhoso. Ainda está lá as suas orquídeas. Ah, é? Lavandas. Lavandas, olha que coisa mais linda essa lavanda aqui. Esses macarrões são de lavandas, hein? Para você provar. Resolver logo aqui a coisa. Prova. Essa coisa que está investindo, que é a tal da cozinha sustentável. Fala pra mim, Daniel, o que é isso? Então, a cozinha sustentável pra nós, na realidade, ela está em processo de evolução. Porque precisamos de muitos fatores para estarmos 100% sustentáveis. Mas temos um mercado justo, ou seja, salários bem pagos, igualados entre mulheres e homens, não temos trabalho infantis, não temos poluição dentro do hotel, nós economizamos água, cultivamos e colhemos e colhemos aquilo que é preciso. É muito legal lá. O laramar é muito legal. Então, você vai fazer o que hoje? Hoje, três pratos pra você. Hoje, de entrada, uma comida punk, que são as plantas alimentícias não convencionais que temos lá em fartura. Esse é o peixinho. É orelha de coelho. É uma folha. Fantástico. Muito bom. Depois, deixa eu voltar servindo pra você uma espuma. Hum! Que espuma. Uma espuma vichuase. Bom, adoro esse suase. Faço um suase razoável. Junto com o ragu de ossobuco. Amo ossobuco. E? Ora pro nápis. Ora pro nápis. Vamos passar bem, crianças? Vamos passar bem hoje aqui. Muito bem. Muito bem. Sobremesa. Sobremesa, eu tenho entremer de chocolate. Olha que lindo. Com limão galego. Olha. E os toques do garden. Isso, na realidade, vai ser uma sobremesa nossa do final do ano. que é em homenagem ao Rui Otaque. Ah, o Rui foi quem criou. Está reformando o garden novamente. Que lugar bonito, meu Deus do céu. Com seu bom gosto. E Tatiana com a sua recepção que é maravilhosa. Daniel, estou muito contente de te rever. Obrigado por ter vindo. O que é isso aqui, Cachace? Não, isso eu vou servir depois pra você com uma praça sobre a mesa, que é o licor de jabuticaba. Que é feito no garden com as nossas jabuticabas. Ai, meu Deus do céu. Fora que você trouxe pra harmonizar. Você trouxe um tempranilho, você trouxe um corte de cabaneiro sauvignon com merlot. Eu disse, escolhe qualquer um dos dois, está muito bom. Você trouxe um branco pra entrada, que não dá porque é muita coisa. Bom, Daniel Aquino, esse bonitão que está aqui do nosso lado, assim na cozinha, do Unique Garden, que é um lugar maravilhoso. Unique Garden Spa, que fica na Estrada Laramara, lá em Mariporã. Sim. E o telefone é o 4486-8700. Volta. Volta. Pode deixar, deixa comigo. Por favor. Deixa comigo. Estou despedado. Obrigado, querido.